Evangelho de Lucas capítulo 12 Vamos ler os versículos 49 e 50 Eu vim para lançar fogo sobre a terra E bem quisera que já estivesse a arder Tenho porém o batismo com o qual hei de ser batizado Eu tenho ido a reuniões Sou um homem velho Fui a reuniões para mais de 70 anos Em todo o mundo Conferências pentecostais Metodistas E todos os tipos de conferências Eu ouvi sobre o batismo do Espírito Santo Que tem sido pregado Eu penso de 50 maneiras diferentes Você pode passar pelas maiores convenções dos Estados Unidos E vão pregar sobre o batismo do Espírito Santo E em 17 anos eu nunca ouvi ninguém pregar sobre este texto Eu tenho um batismo Jesus falando de si mesmo Mas na primeira parte destes versos maravilhosos 49 e 50 Eu vim para lançar fogo sobre a terra Charles Wesley nos deixou alguns hinos encantadores para crianças Gentil Jesus, manso e humilde Olhe para a criança Mas algumas pessoas nunca conseguem superar o doce Jesus Jesus está associado com o fogo A próxima vez que ele vier De 2 Tessalonicenses 1, 7 Ele virá com milhares de anjos em chama de fogo Teria sido tão maravilhoso se ele viesse assim pela primeira vez Ficaríamos impressionados Mas não era o plano de Deus que ele viesse assim Mas aqui está dizendo A esses discípulos Vim Eu vim Lançar fogo sobre a terra E bem quisera que já estivesse a arder Tenho porém um batismo com o qual hei de ser batizado E quanto me angustio até que o mesmo se realize Eu vim lançar fogo Mais uma vez o símbolo da igreja Eu estava pregando na noite de domingo em uma igreja grande Com uma grande cruz de Jesus e outras para os ladrões Ele lembrou que a cruz é um símbolo pagão A cruz não é um símbolo cristão É cruel, não é um símbolo do cristianismo O símbolo do cristianismo é as línguas de fogo Que estavam sobre a cabeça de cada um deles O nosso Deus é um fogo consumidor Eu vim para lançar fogo sobre a terra Lembro-me que Wesley tem um hino maravilhoso sobre isso Ele diz Mas vide que grande chama aspira Inflamados por uma faísca da graça Jesus, o amor das nações acesas Reinos incendiados Para trazer fogo à terra Levando em alguns corações o que ele é Oh, que todos possam receber a chama Todos participamos da gloriosa bem-aventurança Quando começou era uma pequena e frágil chama Agora Eu esqueci o que se segue Eu costumo esquecer Quando eu comecei Era uma pequena e frágil chama Agora a palavra se faz rapidamente Agora ganha a forma de crescimento Cada vez que se estende mais e cresce Sempre poderosa para prevalecer Fortalezas do pecado lança E agita portões trêmulos do inferno Filhos de Deus, louvado seja o Salvador Ele abriu a porta Ele me deu a palavra de graça Amado Jesus Sendo glorificado Viu que a nuvem se levantou Pequena como uma mão humana Agora se estende sobre os céus Se estende por toda a terra sedenta Jesus vai aumentar e vai prevalecer Como a última linha diz Você vê a ideia Está começando a despertar lentamente Para florescer e ir por todo o mundo Wesley Em 1776 Escreveu profeticamente Porque cada vez Se estende e cresce Sempre poderosa para prevalecer Quando há uma expansão Geralmente um enfraquecimento ocorre Mas quando a igreja expande Há um fortalecimento Deus nunca planejou um revés para nós Eu vim para lançar fogo sobre a terra E bem quisera que já estivesse a arder Tenho porém um batismo com o qual Eu hei de ser batizado E quando me angustio Até que o mesmo se realize Como diz uma tradução francesa Como me deprimo Eu não posso escapar De ter de acender a chama Esse é o meu projeto Eu vim trazer fogo E tirar todos os poderes do inferno O fogo do Espírito Santo É o fogo do inferno E quando a igreja está realmente acesa no fogo É a mais atraente no mundo todo Supondes que vim para dar paz à terra Como nós adoraríamos isso? Como o profeta Isaías diz Seu nome é Conselheiro, Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Mas ouça o que Jesus diz Supondes que vim para trazer paz à terra Não, eu vou-lo afirmo Antes de visão Porque daqui em diante Estarão cinco divididos numa casa Três contra dois E dois contra três Estarão divididos Pai contra filho Filho contra pai Mãe contra filha Filha contra mãe Sogra contra nora E nora contra a sogra Diz também as multidões Quando vê desaparecer uma nuvem no poente Logo dizeis que vem chuva E assim acontece E quando vê de soprar o vento sul Dizeis que haverá calor E assim acontece Hipócritas Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu E entretanto não sabeis discernir esta época Que época Que época O fato de que ele é o filho de Deus O fato de que ele é o cumprimento de todas as profecias De todas as eras Jacó disse Que toda via o ver Mas não ainda Veja naquela noite Eles sabiam da promessa De sua vinda para Israel Ele estava vindo E estava aqui Eu tinha lido uma e outra vez Que se dizia que de uma virgina Seria uma criança E ele traria o reino Acontece que eles são cegos Pois podem discernir o tempo As chuvas Os dias Mas não são capazes de discernir As épocas Não podiam crer Que não eram capazes de ver Que Deus estava no meio deles E diziam que tinha demônio Como tenho que dizê-los Tudo o que está acontecendo Nestes tempos Nos últimos dias A corrupção do mundo A corrupção nas famílias As famílias divididas O divórcio As enfermidades A condenação Estamos financiando a condenação Revertemos todo o dinheiro Frio em coisas sem importância E sabemos que nem o evangelho Está sendo pregado É surpreendente O tempo que vivemos É muito trágico Por isso insisto Que não sabem discernir os tempos Agora eu quero tirar essa conclusão A partir do evangelho Segundo Mateus Capítulo 20 Capítulo 20 Ok Mateus capítulo 20 Mateus capítulo 20 A partir do versículo 17 Estando Jesus para subir a Jerusalém Chamou a parte os doze E em caminho lhes disse Eis que subimos para Jerusalém E o filho do homem Será entregue aos principais sacerdotes E aos escribas Eles o condenarão A morte E o entregarão aos gentios Para ser escarnecido Açoitado e crucificado Mas ao terceiro dia Ele ressurgirá Então se chegou a ele A mulher de Zebedeu Com seus filhos E adorando Pediu-lhe um favor Zebedeu-lhe um favor Zebedeu-lhe um favor Zebedeu-lhe um favor Zebedeu Tiago e João E seu irmão E seu irmão pediram Aqui diz que a mãe deles pediu Creio que houve Concluio neste caso Tinham decidido isso E eles acreditavam Que Jesus estava indo Para ter um reino Eles queriam sentar-se A direita e a esquerda Quando viesse esse seu reino Mas note-se que eles Estavam adorando No entanto Era uma adoração disfarçada Não era algo puro Tinha razões ocultas Estavam tentando Negociar com ele Mas Jesus respondeu Não sabeis o que pedis Podeis vós beber o cálice Que eu estou Para beber E ser batizados Com o batismo Com o que eu sou batizado Vamos voltar para Lucas 12 Verso 49 Vamos de novo Verso 49 Eu vim para lançar fogo Sobre a terra O que estava o impedindo De trazer o fogo Naquela ocasião Naquela geração Naquela época Um batismo de que? De dor Um batismo de angústia O batismo Que nós chamamos De Jetsêmani Veja Não há lugar No mundo inteiro Onde você possa Entrar no céu Antes da cruz A cruz vem antes A cruz Ela vem antes do céu Mas sempre tentamos Fugir disso Muitas vezes pedimos As pessoas que entrem No céu E elas nunca se ajoelharam Diante da cruz E acabam recebendo Uma experiência falsa Que evapora Nós evitamos a cruz Tem porém um batismo Com o qual hei de ser batizado E quanto me angustio Até que o mesmo Se realize Porque eu quero Que recebam um fogo Que vai mudar Toda a sua degradação Para lhes dar poder Para lhes dar força Para dar-lhes vida Ele diz E quanto me angustio Até que o mesmo Se realize Eu gostaria de poder Fazer isso Mas não posso Fazer nada Vamos voltar então Para Mateus 20 De novo Mateus capítulo 20 Lembro que no capítulo anterior Temos visto um homem Que estava ouvindo Pergunta por que não disse Ao meu irmão Que reparta a sua propriedade Esta era uma disputa familiar Queridos irmãos São pessoas que pensam Que Deus Existe para nos ajudar Eles pensam Que temos um Deus De grande utilidade Ora e ele o fará Ora e ele o faz E ele enviará o dinheiro Ora e ele vai te livrar De um apuro Não está fazendo a ele Uma adoração Porque ele é um Deus De grande utilidade E alguns estão explorando Ao máximo Este veneno Na televisão Vamos voltar Para Mateus 20 Versículo 20 Então se chegou a ele A mulher de Zebedeu Com seus filhos E adorando Pediu-lhe um favor Perguntou-lhe O que queres Ela respondeu Manda aqui no teu reino Estes meus dois filhos Se assentem Um a tua direita E o outro a tua esquerda Mas Jesus respondeu Não sabeis o que pedis Podeis vós beber o cálice Que eu estou para beber É o batismo Ser batizado Como eu sou batizado E eles disseram Podemos Portanto ele os levou A sua palavra Quero que os meus filhos Possam entrar em seu reino Um sentado a sua direita E o outro a sua esquerda Há apenas uma maneira De entrar no reino Por intermédio da morte Ora em Atos capítulo 12 Versículo 2 Diz o que aconteceu Diz que Herodes A gripa Neto de Herodes O grande Aquele que arrebatou Tragicamente Jesus E eles O confrontaram Eles caminharam juntos Eles viram como Jesus Foi morto E Herodes Era terrível Por que? Herodes estava em pé Na frente do exército Ele estava diante De toda a Palestina E Herodes Tinha que fazer o que? Vocês acreditam Que estes homens Queriam parar de chupar O peito de sua mãe Em troca de enfrentar este homem Herodes era um problema Para toda Jerusalém Isso é o que dizem Todas as pessoas E todos os povos De toda a sabedoria Vocês podem ver? Acho que muitas vezes Falam muito sobre Ana Do Antigo Testamento Mas realmente Não falamos muito Sobre a Ana Do Novo Testamento Ela era uma idosa De 100 anos De idade E vai dia após dia Ao templo para orar E decide não se casar Com um homem Apenas fazendo Seu trabalho Porque ele não morreria Até ver a linda criança Que Deus havia prometido 750 anos Antes Magnífico Eu sei que Mais uma vez Nós não somos capazes De beber deste cálice Ok senhora Eu me pergunto Se ela viveu Quando seu filho Foi brutalmente morto De novo Atos 12 Versículo 2 Diz Herodes E matou a espada Tiago Irmão de João Foi Herodes Agripa 1 Neto do Herodes O Grande Em um terrível massacre Este homem Poderia ser comparado Com o faraó Liquidando Todas as crianças Em Israel No Egito Enfim Em Israel Uma espécie De antigo Hitler E descobre-se Que para eles Há um livro No Tribunal De Jesus Cristo Creio Que vai chegar Um dia Que todos os homens Que pegaram em arma Serão julgados Todos os bebês Que foram destroçados Milhares de bebês No cristianismo americano Foram abortados Por suas mães Através do banheiro Cada um Cada um será julgado No trono Um dia Ou porque Creio em Jeremias Deus disse Te conheço Desde o ventre materno Para te santificar Não para que te matem Você acha que tem exceções? Não, não, não A vida é dada por Deus Isso nos torna Responsáveis Por ela Nós dizemos Que tudo Que sustentou E eu creio Que todos Chegaremos ali Uma coisa Que sustentou Jeremias Jeremias tinha Muitos conflitos Mais do que Qualquer outro Profeta Que foi morto Ele foi imediatamente Levantado para o conflito Ele estava em conflito Quando estava morrendo Qual era o segredo Dele do poder? É muito óbvio Ele disse Seu fogo ardia Em meu coração Enquanto meditava Seu fogo ardia Ontem falamos Sobre o profeta Jeremias Você sabe Que o profeta Jeremias Menciona cerca De 40 vezes O fogo Eles o colocaram Em um poço Mas o fogo Não se apagou O fogo O consumia Há um hino De Amy Huff Que se refere A este versículo Que diz É Águas não podem apagar Inundações Não podem afogar Substância Que não se pode comprar O amor É uma coroa Infalível Ó a história Maravilhosa Mistério divino Eu sou do meu amado E meu amado é meu O fogo Não se apagará O fogo Do inferno Nunca se apaga O fogo Do Espírito Santo Que nunca se apaga Eu sei Que há muita oposição A uma segunda bênção Te desafio A encontrar um homem Que tenha feito história No reino de Deus Em qualquer lugar Que não teve Uma segunda crise Depois que nasceu De novo No Espírito de Deus Um dos Quakers Disse que tinha algo Que não lhe permitia Ter paz E queria se livrar Disso que estava Sempre O perturbando William Booth Me dei conta Que ia e vim Até que um dia O Espírito Santo Me encheu Em sua plenitude Amy Hoff Escreveu Esse hino De batalha Maravilhoso Que o moderno Exército da Salvação Não conhece Além disso O Exército de Salvação É uma organização Sem dinheiro Que adentrou 70 países Em 90 anos Não em 70 cidades Mas 70 países Homens e mulheres Deixaram seus castelos Na Inglaterra Os professores Deixaram as suas profissões Os alunos Deixaram as universidades Por que? Porque eles puderam Ver claramente O fogo Que acompanhava Israel Em uma coluna de fogo Durante a noite O Espírito Santo Estava ali E o velho William Estava marchando Pelas ruas A noite E cantando Tu és o Cristo A chama que purifica E queima E envia o fogo Teu presente Comprado com o sangue Que hoje reivindico Envia o fogo Olhe para baixo E espera para aquilo Que queremos Nos dá O Espírito Santo Prometido Queremos um outro Pentecostes Não estou certo De que queremos isso Mas nós precisamos Veja O que está Entre o agora E o Batismo de fogo É um cálice Jesus porém Respondendo disse Não sabeis o que pedis Podeis vós beber o cálice Que eu hei de beber Tem certeza Que querem beber? Lembre-se de que diz Importa porém Que seja batizado Com um certo batismo Ele foi batizado No Rio Jordão Mas ele não estava Falando sobre isso O homem que o introduziu Na água disse Eu vos batizo Com água Que era um batismo Externo Quando vier Ele vai fazer Algo interno Ele irá batizá-los No Espírito Santo E no grego Literal diz Com o fogo Do Espírito Santo Não com o Espírito Santo E fogo Você não pode separar Deus é fogo Consumidor Ele vos batizará Com o fogo Do Espírito Santo Você entende? Há algo Entre aqui E ali Alguns de vocês Nunca haviam estado Aqui antes Eu estou contente Em vê-los Mas deixe-me dizer Uma coisa Pode ser que o que eu diga Ele ofenda Eu não sei Em que estado Você está espiritualmente Mas não há nenhuma pessoa Que tenha caminhado com Deus Que sabe que pode estar Mais longe dele Do que pensa Qualquer um poderia Se sentir torturado Se não nasceu de novo Sabe o que acontece? Ele nasceu de novo E em seguida O colocaram em uma geladeira Tem um velho E querido amigo Creio que é o último Dos anjos Entre os batistas Ele escreveu O prefácio Do meu novo livro É um grande personagem Ele diz que as pessoas Vão visitar Granville Onde está Na Carolina do Sul Ele diz que Eles vivem Como se estivessem No século passado Ele diz que Alguém veio Para vender geladeiras E eles não sabiam O que era Pois estão usando Jarros cheios de gelo E ele diz Isso é o que há De fazer com uma geladeira Basta ligá-la na tomada Mas eles não têm Eletricidade Pois não têm Muitas coisas E guardam O que podem Em seus jarros Ele diz Oh Em meu país Nós fazemos Os maiores refrigeradores De toda a América Até recebem Ninhos de corujas Agora Eu não digo isso Um batista Quem o diz O senhor Chadwick Diz Senhores Temos que ganhar Almas Mas apenas Nascem de novo E os colocamos Na geladeira A igreja A igreja Nunca havia estado Tão equipada Mas nunca havia Tido tão pouco poder Tão pouca unção Tão poucos Milagres Nunca havia Tido tão pouca Presença de Deus Eu já disse isso Antes Quando foi a última vez Que você entrou E saiu das pontas Dos pés de uma igreja Um domingo de manhã E caiu quebrantado Dominado pela grandeza Da majestade de Deus Pela glória de Deus Pela impotência de Deus Isso é o que acontece Nós nos levantamos E sentamos Levantamos e sentamos Passa uma caixa de oferta E em seguida Vem uma outra canção E senta outra vez E depois Vem uma outra canção E mais uma outra canção Se você pode gastar Tanto tempo Ensinando as pessoas A orar Como ensinam A cantar no coro E se perguntam Por que o mundo Está aceso no fogo De que serve Toda a tecnologia Do mundo Se não sabemos usá-la Eu não me importo Se você chegou Em um skate Ou que tenha vindo Em um Volkswagen Ou em um Rolls Royce Pois tudo depende De uma coisa De que o motor Funcione bem E se não funcionar Está terminado O carro pode ser Muito seguro Pode ser o mais limpo E pode estar Em perfeito estado Mas se não funcionar O motor de arranque Não pode ligar o carro Olhe para todos Os equipamentos Que tem a igreja Se o fogo do Espírito Viesse sobre a igreja De hoje O mundo Se converteria Em seis meses Ou tombaria Ou então tombaria Não sabeis O que pedis Muitas vezes Me questiono Quantas vezes Deus nos diz isso Eu já disse Muitas vezes Eu digo Em minhas orações Em particular Eu não quero chegar Ao tribunal de Cristo Com talvez trilhões De olhos Olhando para mim Chegar diante de Cristo Diante de todos Aqueles que me veem Você Não é um adulto É uma criança Eu não quero Que ele me diga Filho Eu queria te dizer Muitas coisas Mas você não podia Suportá-las Como Quando cantamos Eu estou sempre Empurrando esse goelo Abaixo das pessoas Quando é que vai Levar isso a sério O avivamento Nós não o levamos a sério Na semana passada Vimos todas essas Celebridades Com um artista conhecido Fazendo reuniões No hotel E tudo mais E etc E tivemos uma reunião Especial Não quero ofender ninguém Mas basta Olhar para tudo O que temos agregado E tivemos ali Uma reunião especial Onde tratamos Por duas ou três vezes Na semana De apresentar O evangelho Com fantoches E deixamos Que eles ensinem As nossas mentes As nossas mentes Um pastor rebelde Deixa que um professor Com um boneco Nos ensine Enquanto o professor Pinta o seu rosto E a sua mão fala Sua mão vai falando E seu rosto pintado Querido Deus E isso está acontecendo Na igreja Porque o mundo Deveria nos levar a sério Se nós não levamos Deus a sério Qual é? Você é capaz De beber o cálice Que eu tenho que beber E ser batizado Com o batismo Com o que eu sou batizado Qual que é o cálice? Vamos ver o capítulo 26 Em Mateus Nos versículos 39 Ao 40 e 2 Este é o batismo Para vocês Adiantando-se Um pouco Prostrou-se Sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu Pai Se possível Passe de mim Este cálice Todavia Não seja como eu quero E sim como tu queres E voltando para os discípulos Achou-os dormindo E disse a Pedro Então nem uma hora Pudeste vós vigiar comigo Vigiar e orar Para que não entreis Em tentação Qual que foi a bebida? Ora Eu vou dizer a vocês Um dos ingredientes Que contém nela A traição Os homens Que tinham jurado Fidelidade Quando a crise Veio Se foram Se foram embora Podeis beber Do cálice O que há no cálice? Eu creio Que nesse cálice Contém O sofrimento interno O sofrimento mental E o sofrimento espiritual Vocês querem beber do cálice? Se afligiu Diz Não posso decidir Fazer qualquer coisa Há um batismo Pelo qual eu devo passar O Espírito Santo Não pode vir Até que eu tenha ido Eu não posso ir Até que se tenha Cumprido a vontade Do pai Isso aconteceu Na agonia No Getsemane Aconteceu Pela solidão Assim ele bebeu Daquele cálice Eu digo Que foi interno Por que? Porque assim Diz Isaías 53 11 Ele trabalhou Em sua alma A sua alma O que é isso? Isso não é interno? Abandonado pelos demais Na hora mais obscura Não apenas pelos homens Como também Pelo próprio Deus Podeis beber Deste cálice? Veja As pessoas hoje Estão à procura De um pentecoste Indolor Não existe isso Imediatamente Após o pentecoste O que aconteceu? Eles prosperaram Sim Foram para a prisão Eles queriam prosperidade Foram para a prisão Tiveram dor Privações E perseguição São os mais desonestos Que existem Os pregadores da TV Eles são mentirosos Eles ensinam Que Deus vai abençoá-lo E abrir as janelas Do céu para você Jesus disse Que algo que esses homens Deveriam ler Jesus ensinou Em Mateus 6,19 Não juntei tesouros Na terra Onde a traça A ferrugem Toda consome E onde os ladrões Minam e roubam E há um bocado De cristãos ricos Que no céu Serão recebidos Em falência E há um grande Número de cristãos Que estão quase falidos E vivendo na pobreza Que serão multimilionários Ao entrar na eternidade Este é o caminho E lembre-se em outro lugar Que se você vai seguir Ao Senhor Te significará Divisão na família Seu pai E sua mãe Vão te odiar E Jesus se reuniu Com seus irmãos E esses disseram Está louco As pessoas dizem Eu quero ser como Jesus Bem, eu duvido Eu duvido Você quer ser chutado Para fora de sua família Por seu amor a Deus Quer ser fiel A ponto de duvidarem De você Que Judas Te venda Você realmente Quer ser como Jesus Bem, por que não tentar Por que não tem Nem 40 dias E 40 noites de jejum Esqueça todos Os nossos votos E compromissos E façamos compromissos E façamos compromissos Tais como Quando aumenta a temperatura Em uma reunião Fazemos votos 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 Tenho certeza De que a dor é interna Ele verá o fruto Do trabalho Da sua alma E ficará satisfeito Estou seguro De que não se trata Apenas de dor interna Foi também dor mental Estou certo também Que foi uma dor corporal Porque ele diz Em Isaías 56 As minhas costas Ofereci aos que me feriam Nós não fazemos isso Nós relutamos Nós não gostamos Que nos pisoteiem Que nos desprezem Nos ridicularizem Nos humilhem Nos distorçam Costumada toda obra No entanto Ele nunca murmurou Uma única vez Aqui diz Na agonia da cruz Os homens zombavam Dele Eu não sei Onde estavam Os discípulos Ou quem seja Quando ele foi julgado E quando se dirigia Para a cruz As pessoas Aplaudiam E zombavam dele Dizendo O rei de Israel Não pode fazer Com que desça O seu reino E quando ele Estava sendo crucificado Um dos ladrões Disse Se Deus é o vosso pai Diga a ele Que te salve Penso e repito Que o desafio Constante Para o cristão É Desça da cruz E salve-se A si mesmo Você toma uma decisão Em uma reunião De missionários Vou dar mais dinheiro Para as missões Então algo acontece E dá para trás Eu estou indo Passar mais tempo Com Deus Esqueça Isso não aconteceu Você sabe Elias Antes de chamar Fogo do céu Voltou e reconstruiu O altar antigo Nós não queremos Voltar ao antigo altar Os antigos votos Os antigos compromissos Nós sempre tratamos De fazer coisas novas Deus sabe que De qualquer maneira Tudo vai entrar em colapso Em poucas semanas O cristianismo Tem sido pesado Na balança E uma coisa é certa Foi considerado difícil E rejeitado É muito difícil É muito difícil Não é um trabalho De meio expediente Deixe tudo e siga-me Beber deste cálice É disso que se trata A agonia No jardim do Getsemane Deixe-me dizer o seguinte Eu estava andando Por uma rua Em Old Orhan Nove quilômetros Afora de Manchester Eu tinha 20 anos Era o pastor Da maior igreja da cidade De fato A maior igreja Em santidade Na Inglaterra Descendo a rua Um dia Ao passar por uma casa Uma senhora abriu a porta Ela disse Olá Eu respondi Olá Ela disse Você é o pastor Do tabernáculo Costumo ir à sua igreja Eu me assento Nos bancos de trás Eu sou muito pobre E eu não posso Dar oferta Ok Mas Eu quero fazer algo Por você Eu quero fazer algo Por você Que é o seguinte Você vem à minha casa Tomar uma xícara de chá Bem Geralmente Eu gosto de chá Então Eu disse Sim A única coisa a fazer Era entrar na casa Tinha que fazê-la Entrei E Cara Essa casa tinha um odor Havia lá Alguns Livros Cheios de terra Um refeitório lotado Onde você tinha que ir Com cuidado Tinha que ter todo o cuidado Para ir passando Por esse corredor lotado Tudo estava empoeirado Olhei para as mãos E os dedos E estava imundo Como é que alguém Pode andar com as suas mãos Tão sujas Logo pela manhã Tudo sujo A pia da cozinha Estava cheia de pratos sujos Havia uma placa Com um pouco de bacon Coberto Cheio de mofo De onde veio Penicilina Penicilina Sim Tinha penicilina E procurava Uma horrível coisa Espalhada Enfiou a mão ali Numa pilha De copos Dentro da pia E pegou um Você sabe O chá já havia Secado Do lado de fora Oh misericórdia de nós Era como se houvesse Uma centena de sujeira Do lado de fora Estava seco As folhas sujas O chá podre De fato Algumas folhas Estavam até molhadas Ela disse Bem, agora eu vou Colocar o copo de chá Eu disse Ok Ela serviu O chá na xícara E os meus sapatos Escureceram Eu não gosto De chá preto Você gosta de creme? Sim, eu gosto Eu não tenho Bom Você gosta de açúcar? Sim Eu não tenho Com as mãos sujas E trêmulos Eu vi essa coisa Preta Que supostamente Havia de ser chá Frio Como o gelo E eu hesitei Eu gostaria De me levantar Mas eu sabia Que eu estava Em prova Havia muitas dúvidas Ela levantou O copo E ela Me disse Beba Me deu a xícara De chá suja E a minha mente Foi a duas mil milhas De distância Para um lugar Em Jerusalém Chamado Jetsemani Duas mil milhas De distância Há dois mil anos O pai Que demonstrou Se demonstrou seu poder Havia provado Ser o filho de Deus Ele andou Sobre as águas Levantou-se dos mortos Limpou os leprosos Curou as pessoas E foi uma loucura Não creram nele Qual é a diferença Hoje em dia? Cremos nele? Lembre-se de que Nenhum dos doze discípulos Possuía uma bíblia Nem mesmo o apóstolo Paulo Possuía uma Uma bíblia Não conte Muito com o seu conhecimento Da bíblia Quando estivermos Diante do tribunal Eu não tenho Uma biblioteca grande Mas possuo Alguns bons livros As vezes Eu me pergunto Se esses livros Se levantarão No juízo contra mim Digo isso Com todo o meu coração Estamos procurando Um pentecostes Indolor Nós queremos Investir um centavo E obter um milhão De dólares de volta Você pode beber Deste cálice? Nós somos capazes Então bebam E serão crucificados Hoje em dia Inclusive É considerado sádico Se você disser As pessoas Que tem que tomar A sua cruz Não conte os jovens Sobre a cruz Isso os desencorajaria Você está sugerindo Que Jesus Não foi inteligente? Se você For meu discípulo Dê um beijo De despedida Do mundo Você veia Que as pessoas Que nascem de novo Nos dias de hoje Não se separam Do mundo O mais provável É que seu pastor Seja o homem Mais mundano De todos Mas se você Quer alcançar O que ele quer lhe dar Se você Obtiver o batismo Do espírito Você terá De beber Deste cálice Eles disseram Somos capazes E ele lhes disse Em verdade Do meu cálice Bebereis E do batismo Que sou batizado Sereis batizados Mas o sentar Se a minha direita E a minha esquerda Não compete a mim E lhes dá E o versículo 24 Diz que quando Os outros dez discípulos Ouviram isso Se indignaram Com os dois irmãos Agora Esfregue o nariz Na poeira Querei sentar-se A minha destra Ou a minha esquerda No meu reino Ele poderia ter dito Estão preparados Para passar pelo inferno Para chegar até lá Você não pode me provar Que o avivamento Historicamente Não tenha nascido De parto De dor De solidão E verdadeiras noites De obscuridade Na Escócia Em Glasgow Há um edifício Enorme É o Memorial Nacional De David Como que diz o nome dele? Não Qual que é o nome dele? David Livingston Ali está a casa Em que ele morreu E onde por anos E anos Ele orava Se parece a essas Casas da Índia Feitas com bambu E tecidas Com muitas folhas E lá estava Ajoelhado Ao lado da cama Se pode se chamar assim Pois eram duas camas De bambu Com folhas E uma Vela acendida ali Não tinha Luz elétrica Contavam Que todas as noites Se joelhava Ao lado da cama E orava Com suas mãos Erguidas Dizendo Deus Quando a ferida Do pecado Deste mundo Será curada Ele lutou Contra os traficantes De escravos Os portugueses Ele fez Muitas e muitas Coisas nobres Por que? Porque ele viveu Seu próprio Getsemane Sua amada esposa Morreu E a enterraram Na selva E o bebê Que levavam Morreu E o enterraram Ao lado de sua mãe E a outra criança Também morreu E foi enterrada ali E eu digo Que a morte É parte Do caminho cristão E o que se espera É a ressurreição Você entende? Aí ele acusaram De que Era o maior Madalena Dos missionários Que era muito chorão Ela escreveu A David Por que estamos Indo para lá? As pessoas Dizem que não Creem em você Que não me ama As pessoas Dizem que você Está cansado De mim As pessoas Dizem isso E aquilo Outro Então para que A gente vai? As pessoas Dizem que você Está abandonando O seu filho Ainda que ele Nem tenha nascido O ponto é que ela Morreu Não pela falta De medicamentos Ou por assassinato Ela morreu De malária E ele colocou Seu dedo Sobre ela E disse Querida Maria As pessoas Me acusam De tê-la Matado De malária Não, não Não é assim Você morreu Pela crueldade Das pessoas Da Escócia Que não te ajudaram Enquanto estava em casa Se não tivesse De vir até aqui Mas a dor Não mudou O seu zelo Por Deus Ele acrescentou Lenha A fogueira O diabo Está tratando De me roubar Está tentando Me impedir E trabalhou Com maior zelo Orava mais Do que jamais Havia orado Disseram que Noite após noite Sua avó Faziam um eco Através dos bosques Ó Deus Quando a ferida Do pecado Deste mundo Será curada Querido Deus Todos os nossos pastores Se preocupam Em aderir A um ou dois membros Ou de conseguir Outro ônibus Para transportar As pessoas Volto a dizer Pode haver Avivamento Sem dores de parto Eu quero que O meu filho Se sente A sua direita Ora Ora Aqui está a resposta Versículo 24 E quando Os dez Ouviram isso Indignaram-se Contra os dois irmãos Então Jesus E ao se rebaixar E ao se rebaixar Se humilhar E aí você vai ser exaltado Se salvar a sua vida A perderás Se perder a tua vida Salvarás É a lógica inversa Versículo 27 E quem quiser ser o primeiro Entre vós Será o vosso servo Tal como o filho do homem Que não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida Ele não veio Para entregar a sua teologia Nem uma declaração Dizendo Eu tenho um mandamento Do pai Para lhes entregar Ele deu tudo Tudo o que tinha Deu o sermão do monte Onde ensinou Todo o domínio Sobre o pecado A morte A enfermidade Os demônios E tudo mais E no entanto Eram incrédulos Eu sempre quero repetir Isso de novo Estou preso Estou cercado Não posso Fazer nada Isso é o que dizem Lucas 12 Eu não tenho Nenhuma Liberdade Eu tenho um batismo Para ser batizado Antes do que a palavra De João Batista Surpreendeu Quando disse Quando ele vier Ele vos batizará Com o Espírito Santo E fogo Mas quando será isso? Não é imediatamente Ele disse Eu tenho que fazer A vontade do pai A vontade do pai A vontade do pai É o Getsemane A vontade do pai É a cruz A vontade do pai É que vá As profundezas Do abismo Liberar os cativos E dar salvação Aos homens Como eu lhe disse Há duas razões principais Pelas quais não há Avivamento Um Estamos contentes Em viver da forma Que estamos E número dois É muito trabalhoso Não queremos que Deus Interrompa o nosso status Não queremos que ele Transtorne o nosso Modo de vida A vida cristã Só pode ser vivida De uma maneira E essa é a maneira De Deus O caminho de Deus É deixar tudo E segui-lo O caminho de Deus É que quando eu creio Que vou ter Alegria Ou algo de gênero De repente O cálice Se converte Em cálice De amargura Quando penso Que é chegado Algo O Senhor Te tira isso Sabe Chegamos A pensar Que se tivéssemos O privilégio De fulano de tal Isso nos faria Um verdadeiro santo Ah eu vou ser santo A realidade É que Todo aquele Que quiser ser grande Entre vós Será vosso servo Ele não veio Para ser servido Mas para servir E dar a sua vida Eu estava lendo Algumas páginas Sobre a vida De Marechal Evangelin Gostaria de voltar A esse livro Ela era A filha mais velha Do fundador Do exército Da salvação Mesmo quando tinha 85 anos Ela podia pregar Como uma tempestade Como uma verdadeira Torrente Ela disse Uma noite Fui a Bruxelas Eu fui a uma enorme Mansão Cheia de antiguidades E coisas caras Era maravilhoso Era propriedade De um cristão Eu vi uma menina Doce Eram cerca de Nove horas da manhã Indo para o local Dos empregados Radiante Eu disse um dia Minha querida Eu quero te fazer Uma pergunta Eu tenho notado Que pelas manhãs Enquanto eu tomo Meu café da manhã Você sai para os lugares Onde ficam os servos E você vai radiante Vive em uma grande mansão E você vai Para esses locais Ela respondeu Eu acendo Doze outras fogueiras A partir do fogo Que acendo a cada manhã Eu tomo fogo Eu vou A cada moradia Eu vou daqui Para lá Daqui para lá Eu vou passando Em cada lugar E compartilhando Este fogo E ela respondeu Eu começo Às cinco da manhã Cinco da manhã Sim O que você faz? Quando? Ora O café da manhã É às oito horas Geralmente tem A fogueira acesa A partir das sete e meia Como é que você faz isso? Eu estou de joelhos Diante dele Recolho todas as cinzas De um lado E as ponho em um balde Tenho um pouco de papel E alguns gravetos E o menino vai pegar o carvão Para acender a fogueira Porque é o seu trabalho Eu vou para o quarto Eu entro ali Para buscar o fogo Eu vou ao próximo E eu vou ao próximo E eu volto até o quarto Onde acendi a fogueira E assim vou novamente Com o tempo passado Chego ao café da manhã Um ou dois minutos Antes das oito Isso tendo acendido Umas doze fogueiras Você não perde a paciência? Não Ora Você disse que sai A repartir o fogo Sim, eu saio muitas vezes Bem Você se levanta muito cedo Para fazer o seu devocional Ela respondeu Não é tão cedo Não é tão cedo assim Bem Como é que você mantém Sua vida espiritual? Ela diz Toda vez que acendo uma fogueira Digo, Jesus Enquanto estou acendendo a fogueira Acenda o teu fogo em mim Acenda o fogo do teu amor em mim Novamente esta manhã Acenda o fogo da tua devoção em mim E aqui está Uma menina preciosa Falando com uma das mulheres Mais poderosas do mundo A mulher que aos 21 anos de idade Foi para Paris E pôs a cidade de cabeça para baixo Pregando para as prostitutas da cidade A rainha do inferno estava lá Os homens a levaram a Sorbonne Com os maiores intelectuais Com suas longas barbas Seus óculos E a ouviam Entretanto, em frente Onde acendia a fogueira Nunca me esqueci Nenhuma manhã de dizer Senhor, assim como estou acendendo Essa fogueira Acenda teu fogo em mim O fogo do amor por sua vontade O fogo do vosso amor O fogo da alegria O fogo da paz O fogo da compaixão Se fizesse essa campanha De fogo na igreja Poríamos de cabeça para baixo Toda a América em seis meses Com toda a nossa teologia Chegamos ao faminto E lhe damos um livro de culinária Acredita que isso ajudaria? Ele mostra os trechos do livro De culinária Onde há um prato de batatas De carne E assim o que faz? Ou atormenta Ou você diz Eu espero que um dia Possa chegar ao nosso lugar Para te dar este prato De carne bovina De peru E algo mais E no entanto O pobre homem tem uma fome voraz E nós damos para ele uma foto Mas não lhe damos a comida Em média na igreja No domingo de manhã Te dão o cardápio Mas não te dão a comida Eles te dão um esboço de teologia Esta é a nossa preciosa doutrina Portanto a maioria das pessoas Receita a doutrina do inferno Jesus diz isso Eu já disse antes Ele diz Onde dois ou três estiverem Reunidos em meu nome Se a vida de Cristo Está em uma reunião Como em nome de Deus Se pode ter um serviço de mortos É totalmente impossível Eu me lembro De pregar uma vez No Carnegie Hall Em Pittsburgh Nós estávamos falando Sobre a igreja Do que se tornou Várias outras coisas E a mulher lá disse Eu falei com alguns jovens estudantes No outro dia E eles disseram Que certamente vão à igreja Teremos um pastor maravilhoso E um coral maravilhoso Ele é um grande professor Mas nada acontece Vamos à sua reunião Ver o poder de Deus ali Eu estive em reuniões Onde há ondas de eletricidade Dentro do lugar Onde toda sorte de milagres São feitos O que o pastor diz? Bom, disse ela Se dois ou três estiverem reunidos Ele está no meio E sabe o que diz? Bem Se está no meio E você crê Que ele é o mesmo Ontem, hoje e para sempre Por que não está sempre Aqui no meio E outras vezes Não está? Nós tratamos De levar a Deus para fora O pastor estúpido Vem de um seminário Ou como eu os chamo De cemitério Nossos púlpitos Estão cheios de mortos Pregando sermões mortos Para pessoas mortas Portanto, não surgirá Um despertar Ó Deus Todo-Poderoso Não te importes Com a quebra da América Não te importes Em termos de esperar Em filas de pão Você não se importa Que os nossos carros Peguem ferrugem Por não ter gasolina E isso pode acontecer facilmente Porque muitas reservas De petróleo Vão começar a se acabar Gostaria de lembrar Que veremos isso Ao redor do mundo Mas mais uma vez Isso é visto Como caro Nós temos mais A confiar no Senhor Crer no Senhor Temos que ter mais Do que uma bênção Porque nos sentimos melhor Nos sentimos cheios Por haver conseguido Um dom Ou algo do tipo Veja Eu creio Que quando alguém Recebe um dom do Espírito Fica mais altivo Do que era antes Se orgulham do dom O derramar Do Espírito Santo Para mim É o algo Mais majestoso Destilado da eternidade O Espírito Santo Produz um povo santo Um povo santo Que vive uma vida santa Produz pais santos E mães santas Portanto Esta é a pergunta E a resposta Por você mesmo Quer beber do cálice Que contém Tudo isso Entre eu e a missão Que teve João Batista Há Tanto aqui como lá Um Getsemane E uma cruz Eu conheço a história De um homem Era um rapaz jovem Em 1904 Em uma cidade Chamada Newcastle No país de Gales Ele tinha cerca de 35 pessoas Em volta Numa reunião E levantou suas mãos enormes E orou Dobre-nos Senhor E logo nos quebrante Dobre-nos Senhor E dobre-nos Senhor E dobre-nos a igreja Quebrante a igreja Uma noite Em uma reunião Amontoada de gente Com mais de 1200 pessoas De repente Deus repousou Sobre ele E o escritor Descreve muito Muito bem Creio que foi terrível Ele escreveu Um grande pregador Que havia cativado multidões E havia convertido Cidades no fogo Havia tido Um Getsemane público De repente Caiu Ao solo Como se houvesse Alguém esmagando E era um homem Muito grande De uns Seis pés de altura Mais ou menos Não se tratou De um simples espetáculo Não foi uma manifestação Foi uma Visita pessoal Do Espírito Santo Ele se contorcia Gemia Estava em trabalho De parto Alguns homens disseram Vamos ajudá-lo Mas alguém disse Não ponham um dedo nele Quando este homem Se levantou Seu rosto Havia sido transfigurado Como se houvesse Um véu sobre ele Dali em diante Mudou-se A uma nova esfera De poder A uma nova esfera De autoridade Não iremos reunir E levar as pessoas Ao arrependimento Só Deus pode fazer isso Leia Joel capítulo 2 Mais uma vez Hoje Tantas vezes citado Ele vai derramar Do seu Espírito Santo Mas espere um minuto O preço é enorme Põe-se toda noite Entre o altar E a verga da porta Do quarto Eu gosto de ver Um casal de pastores Que se encontram E se põe Entre o altar E a verga da porta Duas noites Por semana Durante as próximas Três semanas Com o Espírito Santo Vindo sobre eles Não para falarem Em línguas No sentido Que a maioria Das pessoas pensam Se não falando Em línguas Nunca ouvidas antes Falando de dores O que temos Em Romanos 8 Vai mais além Da linguagem Não pode ser pronunciado Por uma língua Não pode ser pronunciado Por pessoa alguma É Deus E seu Espírito Santo Gemendo através de nós Ele gemeu em Jesus Quando estava em trabalho De parto Ou você vai sugerir Que ele não gemeu Claro que gemia No Getsemane Deixe-me dizer o seguinte Eu creio que Jesus Agora está gemendo No céu Se é o mesmo Ontem Hoje e sempre Não parece que ele Está gemendo Pela igreja De hoje em dia Somos pobres Ilegítimos Ou você não pensa assim Impotente Sem vida Sem autoridade A maioria do nosso povo Não pode alcançar o êxito Não é capaz De expulsar os demônios Não podemos derrubar As fortalezas Mas estou convencido Mas estou convencido De que a mudança Virá E não vai ser Uma mudança Dentro das grandes Denominações Tanto quanto Eu estou preocupado Ah é tão bom É tão bom ler Hebreus 13 12 E por isso também Jesus Para santificar Isto é ele Vai purificar Edificar Libertar Transformar Para que ele Para que ele possa Fazer isso É que padeceu Fora da porta E no versículo Seguinte diz Saiamos Pois A ele Fora do arraial Vamos ser separados De tudo o que é organizado Feito e monitorado Pelo homem As pessoas dizem Henry Hill É um radical Não deve tomar Nenhuma nota dele Sabe Ele não tem cobertura Bem Eu não sabia Pobre de mim Eu tenho ido ao redor Do mundo durante Os últimos 50 anos Sem cobertura Eu não sabia Mas o Senhor Sabia que tinha Ele me preservou Assim Quem estava Cobrindo João Batista As pessoas Sabiam Quando João Batista Vinha Pois não fez sinais Não tinha prodígios Nem milagres Mas quando pregava Suas palavras Eram como fogo Que ardia No coração Das pessoas Se não há fogo Que arda em mim Por que em nome de Deus Vai queimar em alguém Eu não quero ouvir Um pregador Que não acenda Algo em mim Eu creio que deve Acender o fogo Do gozo pleno Em meu coração Se não Entende Por que o que o busca As vezes Deve haver o gozo E o poder de Deus Veja Eu apartei a taça Suja Que essa mulher Oferecia E a continuação A força dessa mulher Ela disse Beba Naquele momento Eu me lembrei Do homem no jardim Dizendo Pai Isto é o mais degradante Na história do mundo Se possível Por favor O Senhor permitiu Que isso acontecesse Agradou ao Senhor Moelo O que farás Quando o Senhor Te ferir Buscará por ajuda Fará uma ligação Para alguém Você vai chamar A igreja Ou você vai ficar A sós com ele Que é capaz De te curar Em paz Com o único Que possui O bálsamo De gileade Veja Deus Ele não treina Os escoteiros Ele treina Soldados Ninguém Que milita Se enreda Nos negócios Desta vida Tudo para Agradar Aquele Que o tomou Por soldado Veja Veja Você pode ver O anúncio Que sai na televisão E em outros lugares Desses rapazes Inteligentes Esses Como que eu posso dizer Cadetes Estamos à procura De um homem escolhido Sabe Um entre milhares Um especial Não por questões De ego Venha 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 ser um Dos especiais Olha Eu quero ser um deles Isso é exatamente O que Deus faz Eu vos tenho escolhido E ordenado Portanto não precisamos De nenhuma outra ordenança Dos doze Ele escolheu três Pedro, Tiago E João As pessoas dizem Que você não deve ser seletivo Deus é seletivo Ele sempre foi E sempre será Dos três Ele escolheu um Deus tem um processo De seleção Ele não pede Para que beba De um cálice Na semana Ou no mês Depois De haver sido salvo Senão que cresça Pouco a pouco Numa área Exatamente como Ele está Por trás de mim Para chegar a cruz Não apenas Para chegar a ele Mas também Para alcançar a cruz Oh, eu estou feliz Que ele morreu por mim Você tem morrido por ele Não é uma troca justa Me recordo de quando Era uma pequena criança Houve o anúncio Da igreja De um americano Que ia vir Eu não me lembro bem Havia na parede Um cartaz dele Seu nome era Baroclof Ele escreveu um hino Um dos hinos mais doces Que jamais Houveram escrito E o tocou para nós Naquela noite Dos palácios De marfim E no mundo de dor Somente seu grande Amor eterno Fez meu salvador ir Dos anjos Se inclinou E se inclinam Os serafins Os homens Cospem nele Tinha toda a glória do céu Mas não tinha onde dormir Pela noite Seria necessária A eternidade Para nos darmos conta Do que significa A vinda de Jesus Ele tomou Um cálice de separação Do seu pai Um cálice de separação Da glória Na eternidade Um cálice de separação Da adoração Como se dizem Hebreus Que os anjos São comissionados Para adorá-lo E os homens Não o adoram Mas o cospem Pôs tudo isso De lado Com alegria Tomou a cruz Para ser maltratado E ficou ensanguentado Eu amo Aquele hino americano Minha fé Olha para cima Olha para cima Para ti Ele foi escrito Na Old North Church Em Boston Uma vez que preguei lá E eles iam cantar E eles iam cantar esse hino O segundo verso diz Que tua rica graça Me partas A força do meu coração Desfalece Meu zelo Inspire Ele morreu por mim Assim desfaleço Do meu amor por ti Vivo e puro Que seja imutável O fogo vivo Suponhamos que Deus Seja volúvel Sobre sua vontade Como você é com ele O que aconteceria A criada diz Eu estou de joelhos Duas horas e meia Todas as manhãs Cada vez que há greve Do partido Eu digo Senhor Acenda este fogo Acenda teu fogo Em meu coração O fogo do teu espírito Ó Deus Tenho estado aqui Durante anos Devo ter acendido Centenas e centenas De fogueiras Ela não estava Servindo comida na mesa Com todas as celebridades Ela estava nas fendas Ao amanhecer Ela carregava Um pesado balde de carvão E fazia a limpeza De toda a sujeira Era uma tarefa Que muita gente Não queria fazer Mas ela converteu Isso em sacrifício Ela virou a mesa Com o diabo E quando diz Bem Você poderia estar orando Você pode fazer Mais que isso Ela diz Eu faço isso Todos os dias É minha adoração Eu gosto de ver As chamas subirem E de pensar No sacrifício Que tem sido Não E não me dói Eu tenho um trabalho Maravilhoso Pagam-me Por minha devoção Me pagam Por sustentar A minha vida De oração Já vou finalizar Eu gostaria Que houvesse mais pessoas Assim Veja Eu poderia trazer Essa semana E pedir Para beber Deste cálice Podeis Vós compartilhar Deste mesmo batismo Notem que o Espírito Santo É o que dá Este batismo Meu batismo É um batismo De dor É um batismo De abandono É um batismo De quebrantamento É um batismo De escuridão Um batismo De trevas Fazer tudo isso junto Bem Você pode beber Ou será que daremos Alguma desculpa Tudo o que está pedindo É obediência A obediência É a chave De tudo Bem Não sei se disse Tudo o que queria dizer Mas não vou dizer mais De qualquer forma Precisamos começar A passar mais tempo Em oração Deixe-me dizer-lhes algo Com muito amor Na última semana Eu lhes disse Das pessoas Desta igreja Que se afligiam E sofriam Por suas vidas Mas isso não é nada Você não sabe O que se passa Com a pessoa Que está ao seu lado Alguns que vêm Têm problemas Em suas casas As crianças Que dão trabalho Em alguns serviços Não estou criticando O serviço Me agrada o serviço Eu não sei Por que está orando Mas ouça As pessoas não estão Preparadas diante Do que virá Elas não sabem O que é lutar Por um matrimônio Todo o tempo E isso é duro Mas também honroso Este é um assunto sério O tempo está se esgotando Rapidamente para todos nós Para mim Restam poucos anos Durante a próxima década Vamos nos deparar Com o ápice Daquilo que a América Pode suportar E se é que Deus Não encontre um homem Sem esse homem Estaremos acabados O maior avivamento Que houve na América Não foi uma encenação Não teve anúncio Nem apoio financeiro Tampouco contou Com estrelas do cinema Ou ex-futebolistas Ocorreu uma reunião Quando Jonathan Edwards Pregou o seu sermão Pecadores nas mãos De um Deus irado Não houve publicidade Nem nada foi planejado Nas cartas Do caminho do peregrino Não havia uma foto No jornal Somente ia à igreja Não havia publicidade Nem anúncios Nem projeções Jesus diz Como você pode receber A bênção de Deus Quando recebe honra De outro homem Eu tenho um anúncio Desse tipo De um congresso Do avivamento Que havia em Dallas E não era Do David Wilkerson Nem mesmo De algum outro Do tipo Mas de um homem Que pregava Nas maiores igrejas Da América E este homem Tem muitos livros Que são os mais vendidos Mas Ele não fala de Deus Nem de outra coisa Ele resiste aos soberbos E salva aqueles Que são de espírito Contrito e humilde É uma vida solitária Mas é uma vida gloriosa Se ninguém pode deter Jesus Nada pode deter você também O inimigo te diz Desça da cruz E salve a si mesmo Se você ver alguém Salvar seu próprio pescoço E o segue Perderá sua bênção Perderá sua recompensa E perderá seu poder Há muitas coisas Pelas quais poderia orar Em sua vida Mas eu vou orar Por essas nessa noite Devemos orar Pelos jovens Não salvos Por aqueles Que não tem segurança Da salvação Orar pelos índios Para que se acenda Esse fogo Essa noite Em cada um deles Devemos voltar A oração Não sei por que Os americanos Não querem os índios Há dois milhões deles E não há garantia De que milhares Deles vão Ao inferno Somos guerreiros Devemos ir Ao campo missionário Deixemos o conselho Da igreja Onde preferem Em mencionar Na América do Sul Mas lá em São Antônio Há uma reserva Lá há reservas Em todo São Antônio Não é fascinante? As pessoas Preferem se sobressair E orar Para ter a unção Aqui E não por levar Essa unção A essas reservas Mais uma vez Orar pelos jovens Terem ensinos Cada vez mais Bíblicos Pela educação Das crianças Porque hoje em dia Se paga pelo veneno Que se dá As crianças Hoje se ensina A história Da revolução E todo saldo Está indo Para o diabo Se não se pode Colocar um fim A estas leis Não se pode Obter um legítimo Avivamento Apenas Deus Pode deter Toda a corrupção Que adormece Nesta terra Há alguns anos Eu estava orando E orava em silêncio E soube que Precisamos voltar A oração 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 Obrigado.